Furia Host, tester de qualidade, com o preço que cabe no seu bolso, se você for lá comprar, cara, não esqueça de falar que veio pelo Vitinho. Furia Host, é nóis! Cara, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não esquece de se inscrever no canal, e clicando nesse botão vermelho, apertando no sininho, cara, e deixando ativado, deixar o like nesse vídeo, como você está vendo agora aí embaixo, é isso, é nóis! Que canal 5 fala 2? Troca de check, canal 5, troca de check. Troca de check, canal 5, salva 2. Troca de check, cara. Guerra na selva, 1,25, chega aí, 29, quer dizer. Guerra na selva... Guerra na selva... Guerra na selva... Troca de check. E essa não pode ir, não é 3, 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 não é 3. É verdade, mano. Tá mesmo, cara, pode me ajudar, é 3, não é 3. Posso? Ah, vai me cobrar o quê também? 140k de sequer? Tá só aqui, cara, cadê vocês? Vem tropa de choque, canal 9. Mas FF é agulha nova. Tropa de choque, canal 9, e a sala eu vou criar agora. Sala 15. Tropa de checa, canal 9, sala 15. Tropa de checa, canal 9, sala 15. Pera acabar aqui. Sala 15. Tropa de checa, canal 9. Pera acabar aqui que eu tô 2 barra de peixe. Tropa de checa, itens. Cartão postão. Eu vou escolher esse, porque é de probe, e vou colocar esse. Eu tenho um spray que quase ninguém tem. Veja quando o crossfire tem 2 anos e ainda tá mais, ó. Eu tenho um spray, mano. Que quase ninguém tem. Spray não, cartão postal. Nossa, ninguém tem. Bora, cara. O temporada 2016 prata. Pô, 0 segundos, 0 segundos. Ai, é foda. Vou colocar esse daí, B4 mesmo. Moleque, para de ser nobre. Bota logo. Amor de nobre na cara, não deixar. É, eu vou colocar. O que eu deixo? Verônica, Fox, Officer Big. Verônica, Verônica, ela é mais viva. Bota, bota. Thank you, Z. Ah, nossa. Mano, aqui, vou deixar essa. Caraca, moleque. Vou deixar essa, essa. Ô, nossa. Essa. É, eu vou deixar essa. O cara ficou puto. E aí, man. Bora, mano. Bora, mano. Bora, mano. E aí, man. Bora. Mano. Alguém dupla, Ranked. Moleque, eu tenho 16 barra 4 na salinha aqui. Mas na Ranked, você fica com 16 barra 4 de pico. Cala a boca. Quem gosta de rap? Quem sabe cantar rap aí. Eu sei rap lord, de cor. Vai, então. Vai, então. Eu sei rap lord, de cor. Eu sei mandar o improvisado. Entrou filha da puta jogando sério. Ah, ele quer jogar sério. Vamos jogar sério. Léo não tem modo de jogar sério não. Léo joga a moda boa e... É, é impossível jogar sério. Sabe quanta filha... Ai, que burro. Dá zero pra ele. Toma, na corunha. Só vende a dois. Outra que eu. Para o xereca ou vou? Ai, xereca ou vou? Não é você. Guerra na xereca, eu acho que você falou. Guerra na xeca. Não, tropa de xeca. Errou! Tropa de xeca é a melhor, mano. Papo. Eu achei mesmo em costa primada, pensa. Porra, meu moleque. Pegou costa, mano. Ah, 99 do cara. Ó, eu tirei um de HP do cara, mano. Caralho, mano. Eu tô matando com essa mira bolinha, velho. Eu também. Eu odeio. Empolgante. Vou marcar lá no ar. Ó, a cara vai marcar. Corre. Caralho, os moleques já estão pavando, meu. Pode usar VIP, menor. Pode usar VIP. Ah, outra vez. Tá, goburra. O que eu tô falando, rapaz? É espreito. Ah, moleque taca... Encosta, encosta, encosta. Pô, moleque taca a flecha no meio do se contra si, velho. Porra. Se contra a mercilha. Sim. Non é mata na cor unha, daqui a pouco não se joga da outra. Acosta da outra. Tema. 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 Tema.